Graças a Deus, eu desejo saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Deus amado, quero dizer que é sempre um motivo de alegria poder colaborar com os irmãos neste momento dizer que Deus é fiel para conosco, a nossa vida e nos proporcionar este momento na sua casa alguém certa vez disse para mim que a mocidade irmãos ela é o brilho da igreja amém, é o brilho da igreja e este brilho irmão para ele não ser ofuscado é necessário que nós venhamos entender que existe muitas coisas que estão a nos rodear eu fiquei muito feliz com o tema que foi escolhido, a temática aqui de 1 Coríntios 6 e 20 que diz porque fosse comprado por bom preço e o texto vai dizer a temática é que aquele que é comprado não se vende, não é assim? quem foi comprado não se vende, então irmãos muito felizes por esta oportunidade eu queria ler o versículo que foi escolhido como matemática para esta tarde quem trouxe Bíblia diga amém isso primeiro aos Coríntios capítulo 6 e versículo de número 20 que diz assim, porque fortes comprados por bom preço, glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito os quais pertencem a Deus como falei esta temática pois nós entendemos que o ser humano ele está composto, aqui o texto vai ser bem claro de corpo e espírito são duas forças irmãos enigmáticas que estão dentro de nós e que estão guerreando constantemente e qual é dessas forças irmão Paulo que vai ganhar essa batalha? é aquela que é mais alimentada se a carne é mais alimentada ela vai prevalecer mas se o espírito ele é mais alimentado ele vai vencer então nós entendemos e vemos irmãos que existe uma responsabilidade na vida do cristão em de alimentar o seu espírito eu fiquei muito feliz em ver a mocidade envolvida nos trabalhos todo mundo trabalhando, se envolvendo e feliz mais por contar com a presença de todos aqui porém irmãos, nós entendemos que não é fácil o jovem hoje ele é um alvo do inimigo de nossas almas e nós não podemos esconder isso nós não podemos levar isso na esportiva porque precisamos entender a cada dia que nós vivemos em batalha contínua uma batalha espiritual e só pode ser vencida se o nosso espírito ele estiver alimentado então irmãos, a palavra que eu tenho nesta tarde é uma palavra simples e objetiva para os irmãos e não adianta irmãos, eu chegar aqui nesta tarde e profetizar bênção e profetizar que Deus vai dar que Deus vai fazer que Deus vai mudar quando na realidade nós não podemos tapar o sol com a peneira quando na realidade a maior necessidade da igreja, dos jovens de todo cristão nesses últimos dias que eu tenho sede a avó de Cristo é uma transformação espiritual é uma mudança irmão no nosso caráter na nossa visão acerca do reino de Deus nós precisamos de um conserto urgente observe que eu estou dizendo que nós precisamos se eu oro eu tenho que orar mais se eu jejum eu preciso orar mais porque irmão se nós desleixarmos ou relaxarmos neste compromisso nós vamos ser fracassados e ser destruídos nesta jornada então é muito importante que nós possamos nesta tarde abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para receber aquilo que Deus tem para falar conosco eu irmão sou muito criterioso porque eu entendo que a palavra é de Deus se eu quisesse aqui irmãos nesta tarde obter aplauso e reconhecimento eu iria preparar uma palavra que vesse massagear o seu coração massagear o seu ego dizer que você é bonitinho dizer que você é cheirosinho de Jesus mas irmãos eu tenho um negócio com Deus ele manda eu falar e eu falo e nessas horas essa madrugada eu ajoelhei e pedi a Deus uma palavra que viesse não que você saia daqui alegre pulando de infelicidade mas que você possa sair daqui fazendo uma reflexão de vida para ver o que que precisa ser mudado da sua vida para que o brilho do Espírito Santo não se apague dela não é verdade? irmão corroborando com a temática desta tarde eu quero ler um texto Gênesis capítulo 49 Gênesis capítulo 49 o versículo de número 21 perdão versículo 22 e versículo 23 Gênesis capítulo 49 versículo 22 e versículo 23 amém? diz assim José é um ramo frutífero ramo frutífero junto a fonte os seus ramos correm sobre o muro os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o perseguiram amém? queridos irmãos é uma história muito clara muito pregada muito objetiva que nos traz irmãos a reflexão a vida de um jovem a vida de um jovem e este jovem irmãos ele se sobressaiu na vida na história no meio de seus irmãos porque este jovem ele era compromissado com Deus não existe irmão segredo para a vitória não existe segredo para o sucesso espiritual o segredo é servir a Deus ter intimidade com Deus e ter compromisso com Deus José irmãos recama história que mexe com o nosso ser que mexe com a nossa alma é o integrante nós pregarmos o assunto sobre este jovem no contexto atual que a vez o evangelho ele tem deturpado irmãos aquilo que o cristão ele precisa absorver o evangelho ele tem tirado de foco irmão aquilo que nós precisamos para ser santos aquilo que nós precisamos para andar melhor alguns dias atrás irmãos eu estive pelo whatsapp ali conversei com um cidadão que se intitula o profeta do whatsapp eu disse eu vou ver qual é desse profeta aqui mandei uma mensagem meu irmão padre disse ore por mim ele me mandou um áudio de 10 minutos e 22 segundos ele começou assim ele disse Deus me revela que no dia 3 de janeiro o seu nome estava colocado na boca no sábado dentro do cemitério para tirar a tua vida e papapá e papapá ele disse eu estou todo arrepiado no auge estou todo arrepiado eu não sei se eu falo eu falo Deus eu vou falar e começava e começava uma grande bênção para tua vida e Deus me mostra isso Deus me mostra aquilo sucesso e tal quando no final ele começou a dizer existe 3 passos para tu receber uma grande bênção da tua vida o primeiro passo é a fé eu digo muito bem o segundo passo é a obediência e o terceiro passo ele disse o terceiro passo é a oferta eu vou lhe mandar o nome da minha conta e aí você deposita uma quantia assim na minha conta e eu vou orar por você meio dia e meia noite durante 7 dias ele diz rapaz só se eu não tivesse dois joelhos para me orar aí eu fazia um negócio desse está entendendo irmão queremos tirar irmãos o foco do evangelho na nossa vida quando a vontade de Deus não é de nos abençoar abençoa é um critério é uma consequência de uma vida de esforço a vontade de Deus para nossa vida irmãos é que nós estejamos uma vida irrepreensível na sua presença logo irmãos que José é um exemplo vivo para nós o texto vai dizer a história vai contar que José irmãos ele era o menino mais novo do seu pai e agora José ele se destacou numa posição de governo por cima dos seus irmãos e certa feita irmãos os seus irmãos passaram a odiar José ele não tinha uma margura de José ele não gostava da casa porque geralmente o irmão morou junto é saco geralmente o irmão não vai com a casa da irmã não gosta tem aqueles coisa de irmão tá bom não é pecado é coisa de irmão mas odiar o irmão com todas as forças a ponto de planejar a morte do irmão e de certa feita é Jacó chama José José já estava sendo irado por causa dos seus irmãos e aí irmãos eles chamam e dizem olha vai até a terra de Siquem porque os teus irmãos estão cuidando do nosso rebanho lá na terra de Siquem José irmãos ele sai de sua casa para obedecer ódio ao seu pai e a história vai dizer irmãos que José ele vai até a terra de Siquem lá na terra de Siquem ele não encontra os seus irmãos e o texto vai dizer que ele se encontra com um varão ninguém sabe de onde foi que veio esse varão ninguém sabe para onde é que esse varão ia o negócio a história diz irmãos que ele encontra se conhece com esse varão ele diz ei por um acaso tu viu meus irmãos por aí a irmã vai dizer olha eu ouvi eles dizendo que eles iam para Dotã e o texto vai dizer que José estava andando errado no campo alguém vai defender a tese irmão que esse varão que aparece do nada nessa história é a teofania do próprio Deus eu quero abrir aqui um parêntese irmão para dizer para você nesta tarde que Deus ele nunca irá permitir que você ande errado no meio do campo Deus sempre irá lhe dar uma direção irmão Paulo mas eu conheço alguém que andou errado que está andando errado mas é porque não deu ouvido a voz da tese varão e aí o contraste está muito interessante que vai dizer que José estava em Siquém e eu fui pesquisar o que significa a palavra Siquém a palavra Siquém significa ombro igualdade ou uma coisa natural José estava vivendo um momento natural José estava vivendo uma fase natural de sua vida trabalhava com seu pai morava com seus irmãos trabalhava prestava serviço em casa é uma coisa natural aí José sai de Siquém e vai para Adotão eu já vi muitas vezes alguém dizer que Adotão é terra de perseguição é terra de traição é terra de exclusão é terra de planejamento de crime mas hoje pela madrugada eu li esse texto e Deus me fez ver irmãos que Adotão não é simplesmente isso Adotão também significa irmão o começo de uma nova história quando os irmãos eles pegaram José arrancaram a sua túnica e lançaram dentro da cova eles pensavam estamos planejando o fim de José mas lá em cima eu dizia vocês estão planejando o fim mas eu já escrevi uma nova história para o meu servo eu quero abrir aqui um parênteses eu sei quando eu estou pregando eu sei quando eu estou ensinando mas eu também sei quando eu estou profetizando levando a tua mão que eu vou profetizar nesta tarde nesta tarde pela autoridade da palavra eu quero profetizar que doutor vai chegar na tua vida uma nova história vai começar um novo tempo vai começar e alguém que planejar o teu final vai ter que baixar a cabeça e ver que tu tem compromisso com Deus do céu aleluia 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 mas o texto que foi lido vai nos dizer irmão que Jacó ele é o de seus filhos Jacó está morrendo e chama todos os seus filhos para lançar uma bênção na vida de cada um você observa você lê o texto todo você vai observar que para cada filho Jacó ele expressa uma bênção e toma praticamente um versículo para cada filho mas quando ele chega em José são sete versículos para dispersar a bênção na vida de José e o texto que foi lido vai dizer irmãos que a bênção que ele fala para José olha José é um ramo frutífero judo a fonte se usando os cois sobre o muro e os flecheiros lhe deram amargura e os e flecharam e o perseguiram irmãos aí a mente pregador fica correndo imaginando e a pergunta que surge é por que José foi perseguido como um ramo frutífero por que José foi perseguido aí Deus faz a gente olhar o texto e mostrando por que José era perseguido como eu já falei para você jovem estamos numa batalha espiritual jovem você está numa batalha espiritual e a única coisa que pode fazer você vencer esta batalha espiritual é você se encher de Deus existe uma carência irmão de urgência em nós estamos a cada dia cheio de Deus existe uma história que conta que o príncipe dos pregadores por nome de Charles Spurgeon ele chega numa certa cidade para pregar o evangelho e naquele tempo não havia aparelho de som ele chega no ofiteado para pregar e a tarde ele chega naquele local e ele vai testar a acústica daquele ambiente e para testar a acústica daquele ambiente ele bate palma duas vezes e ele diz eis aí o caldeiro de Deus que tira o pecado do mundo para ver se a acústica estava verberando lá em cima perto do teto havia uns operados fazendo amarração na frente eles desceram vieram até onde ele estava e disse seu Charles nós queremos que você ore por nós porque nós queremos esse Jesus que quando você falou o nome dele a presença dele encheu todo este ambiente é assim irmãos que Deus quer que nós vivamos cheios da sua presença mas só irmão que para ser cheio da presença de Deus existe um preço a ser pago e muitas vezes o nosso comodismo a nossa o nosso conforto nos impede de investirmos nessa intimidade com Deus José investiu nisso em ser cheio de Deus mas ele pagou um preço José era perseguido pelos seus irmãos José foi perseguido na casa de Potifar e você percebe que ele está constantemente passando por situações embaraçadoras aí a pergunta por que que José era perseguido primeiro jovem primeiro José era perseguido porque ele cuidava das coisas de seu pai José era perseguido porque ele cuidava das coisas de seu pai o seu pai chamando ao rebanho de José a partir de hoje cuide isso aqui você quer ser perseguido jovem entenda que quando você assumir compromisso com Deus você assumir o compromisso de cuidar nas coisas de Deus você irá passar por perseguição que é esse irmão Paulo isso é evangelho todo cristão conformado ele não passa por perseguição mas o cristão que está disposto a servir a Deus de maneira diferente ele passa por perseguição a perseguição é uma matéria que às vezes nós não podemos escapar não dá para correr tem que enfrentar e o primeiro motivo que José foi perseguido é porque ele cuidava das coisas de seu pai irmãos eu tinha 13 para 14 de idade quando eu comecei a fazer as primeiras notas no violão já me jogaram na garupa da moto e ajudar os irmãos do interior correndo do lado para o outro sempre mal ocupado com as coisas de Deus minha mãe sempre diz que ela não lembra quando ela chegava e dizia menino na hora do ensaio menino eu culto menino não tem oração não quando ela procurava eu já estava na igreja ocupado com as coisas de Deus aí eu lembro que quando eu estava na semana de casar eu estava fazendo massa servente para ajeitando a fachada da igreja e naquele dia minha cabeça estava preocupada irmãos porque eu não tinha roupa para casar e não tinha nenhum albreu aqui em cima que tivesse um terno que desse em mim porque eu 19, 18, 19 anos de idade eu tinha um corpo mais sarado do que hoje você não vai rir irmão por favor eu tinha um corpo mais sarado e não tinha um terno que cobrasse em mim e eu lembro que eu estava faz um dia de sábado eu estava fazendo a massa lá e o pensamento que roupa eu vou casar que eu não tenho roupa para me casar não Jesus eu fazendo a massa meu dia e estava tendo consagração para as senhoras e eu fazendo a massa preocupado fazendo a massa e daqui a pouco saiu uma senhora da oração das senhoras ali eu saindo ali pela lateral ali eu saindo ela olhou para mim e olhou assim e disse passa lá em casa quando você terminar aí eu digo passo deu meio dia eu terminei passei na casa da irmã todo sujo de massa cimento concreto aí quando eu passei ela disse olha eu recebi aqui esse terno olha se dá em você irmão foi feito para mim o terno aí Deus deu o terno lá em casa o terno completo aí Jesus deu o terno e o prédio me tentou ele me emprestou o sapato aí eu casei não é assim preocupado cuidando das coisas de seu pai Deus irmãos ele está lhe vendo até parece quando você vem para o ensaio quando você vem para a oração você deixa de lavar a roupa de manhã para ajudar a mãe mas mal tem que ir para a oração e sai preocupado Deus ele está vendo enquanto você está cuidando das coisas de papai Deus ele está cuidando das tuas coisas porque Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele segundo motivo que José era perseguido para seus irmãos José era perseguido porque ele contava tudo para o seu pai é José estava com seus irmãos eles aprontavam fazia coisa errada dizia papai oi Dan Naftali Rubem estão fazendo coisa errada aí vou lhe contar logo que eu não vou esconder ele contava tudo para o seu pai mas para José chegar e contar algo para o seu pai existia um certo nível de intimidade um nível de intimidade e é isso irmãos que nós temos que ter com o nosso papai é um nível de intimidade temos que ter um nível de intimidade às vezes quando nós temos um nível de intimidade e se incomoda alguém irmão Paulo você está falando dos incrédulos não eu estou falando dentro da igreja olha está pregando muito está cantando muito só chama ele só chama ela só ele que canta só ela que prega mas às vezes o que critica não bota os pés na oração não bota os pés na escola para aprender mas critica e essa intimidade ela também exige um preço a ser pago não é confortável você passar mais de uma hora em oração é desconfortável dó o joelho dó aqui o pé na barriga dá fome não é assim é desconfortável mas é uma necessidade nós temos intimidade com nosso pai aleluia temos que ter intimidade com nosso pai certa fé Jesus ficou decepcionado porque ele estava num momento de angústia e os três discípulos que ele mais confiava disse vamos ali orar comigo quando ele então o profeio ele falou que ele voltou os três estavam dormindo será que você não consegue ver lá uma hora comigo uma hora uma hora como se um povo consegue ver lá uma hora comigo não é assim irmãos decepção algum tempo atrás tive uma experiência mais de tempo já um dia da tarde estava em casa de amor disse eu vou orar traquei no quarto de manhã dez horas da manhã orando 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 e o Deus me mandou falar para um para um hoje olhar o breiro para um obreiro aqui e eu fiquei naquilo irmãos eu disse eu falo mas eu preciso que tu me confirme de novo Deus confirmou a segunda vez e tem aquele negócio do medo né será que eu é da carne confie de novo e Deus confirmou três vezes eu disse quer dizer papai que tu está aqui dentro do meu quarto ele disse é aí eu tirei a cara da cama coloquei no chão e disse pois agora eu quero ouvir a tua voz irmãos e naquele dia eu descobri que Deus tem senso de humor Deus disse assim tu é tão negligente aí eu comecei a chorar eu me abri no choro irmãos e antes que eu soluçasse Deus disse assim mas eu te amo do jeito que tu é eu estava passando por alguns problemas na minha vida irmãos e naquela semana eu já tinha chorado eu já tinha falado com Deus e Deus diz olha tudo que está acontecendo na tua vida está sobre o meu controle tudo que está acontecendo na tua vida é permissão minha e o problema dentro da minha casa Deus fala ah peraí e a tua família está na palma da minha mão é preciso irmãos que nós preservemos a nossa intimidade com Deus para quando ele precisar falar conosco ele falar de maneira audível e não deixar um tom de incerteza não deixar um tom de incerteza segunda característica ele contava tudo para o seu pai terceiro ele executava tudo o que o pai mandava o pai disse vai assim quem seus irmãos estão lá ele foi e quando ele chegou lá os irmãos não estavam se fosse outro teria dito a senhora eu vim eles não estavam eu vou voltar para casa mas ele não desistiu ele disse o papai mandou vir atrás dele então vou atrás deles aí disse quem vai até totã ele executava tudo que o pai mandava é a terceira característica sabe irmãos às vezes nós temos dificuldades em executar aquilo que Deus nos mandou temos dificuldades mas é bom nós trabalharmos em cima disso fazemos tudo que Deus ele quer que nós façamos para ter uma vida abençoada a quarta característica ele tinha algo que ele havia recebido do seu pai que era era irmãos às vezes o que incomoda não é você não é a maneira como você canta não é a maneira como você prega o que incomoda é aquilo que o papai lhe deu é a unção que o papai lhe deu é a graça que o papai lhe deu é a intimidade que o papai lhe deu é isso que incomoda quando os irmãos de José pegaram o José eles não foram bater José eles não foram esplancar José eles arrancaram logo a túnel que o papai tinha andado aleluia mas eu quero nessa tarde dizer pra você que o inimigo ele não pode arrancar aquilo que Deus lhe deu aquilo que Deus lhe deu é teu o inimigo não vai arrancar o inimigo não vai ah Jesus o inimigo não vai destruir porque aquilo que o teu pai te deu é segredo teu e dele alguém vai dizer porque foi que Deus deu pra ele e não deu pra mim é porque tem intimidade aleluia desta tarde eu quero profetizar que Deus vai levantar uma geração de ramo frutífero para tomar posse daquilo que Deus tem pra dar na tua vida tome posse daquilo que Deus lhe deu ah tome posse daquilo que Deus lhe deu eu lembro eu era muito novo jovem batizando com o Espírito Santo naqueles dias eu não podia escutar o nome de Jesus que eu falava em gringos estranhos Jesus já estava procurando um lugar para me sapatear mas aí estava tendo um cu de jovem como esse e eu sentado lá atrás com os três colegas de lado pode não parecer mas eu sou muito tímido eu sou tímido as vezes alguém chega e diz após tu tem a cara muito fechada não é porque eu sou tímido eu sou tímido e aí naquela noite eu estava com meus colegas lá no quarto banco eu sentado lá no quarto no lugar com ele e o pregador pregou quando ele parou ele disse ei você aí de camisa vermelha Deus vai fazer de você um pregador eu já era apesar do Espírito Santo eu olhei do meu susto eu disse isso não pode ter errado isso não pode ter errado e passaram o sustento irmão e eu senti que Deus me cobrou isso e por um momento Deus me cobrou eu disse aí tu vai ou não vai Jesus primeiro eu não sou muito não gosto muito de ler Bíblia eu não sou muito fã de orar só ia para tocar e depois ia para casa aquela coisa normal mas passaram esses dias Deus me cobrando Deus me cobrando e quando foi um dia Deus me pegou pelo colar e disse e como é que é tu vai querer prestar ou tu vai querer que eu te dê um saco lejiquete não eu vou prestar aí comecei a orar comecei a ler Bíblia comecei a estudar e Deus de vez em quando tem misericórdia e usa a gente por aí aqui tudo de uma característica e vamos parecer aqui nesta tarde o inimigo vai ter não pode te matar os inimigos de José não conseguiram matar ele o plano era matar o plano era matar José mas eles não conseguiram como eles não conseguiram matar José eles irmãos tiraram a túnica de José mataram o cabrito e tingiram a túnica com sangue o diabo irmãos ele não vai conseguir te matar mas tome cuidado porque ele pode querer sujar aquilo que Deus lhe deu o seu nome que Deus lhe deu a sua índole que Deus me deu sabe uma coisa mais triste que eu acho nessa atualidade é o crente passar e o crente dizia ó o crente lá faz isso ó o crente dizia ó o crente dizia lá quando tá na igreja andando assim assado ó o fulano compre e não paga ó o fulano de lá eu tenho um áudio dele aqui no whatsapp ó viu eu tenho um videozinho dele aqui no whatsapp eu tenho aqui isso aí é secreto na igreja o diabo não pode te matar mas ele vai tentar sujar aquilo que Deus te deu nesta tarde irmãos eu quero por favor que os irmãos se querem se posse colocar de pé chegar mais pra cá um pouquinho que como eu disse irmãos existe existe uma guerra espiritual existe um momento irmãos de batalha e nós só podemos vencer neste momento se nós nos colocarmos na presença de Deus o diabo ele sabe que você é um ramo frutífero o diabo ele sabe que existe um brilho do Espírito Santo da tua vida e o diabo ele tinha este brilho lá no céu só que ele perdeu quando traiu a Deus e aí ele diz ó eu não brilho mais mas eu posso tomar o brilho daquele jovem eu posso tomar o brilho daquela jovem aleluia eu posso sacar cortar as raízes mas eu quero nesta tarde debaixo do sangue do cordeiro profetizar para uma geração que é um ramo frutífero e o que o diabo não pode tocar na tua vida o diabo não pode tocar naquilo que Deus te deu o diabo não pode sujar aquilo que Deus te deu o diabo não pode arrancar das tuas mãos aquilo que Deus te entregou nesta tarde fecha os teus olhos que eu quero fazer uma oração pela tua vida Deus eu tenho certeza que este momento foi tu que preparou Deus que tem jovens aqui que tem um futuro extraordinário para viver dentro da tua casa papai que o diabo tem tentado dia ou tu na mente arrancar aquilo que Deus lhe deu para sujar aquilo que Deus te deu meu Deus eu peço nesta tarde que teu Espírito Santo ele venha blindar a vida de cada jovem que o Espírito Santo venha guardar a vida de cada jovem e que as forças do maligno ele não tenha força contra a vida deste jovem contra a mente deste jovem contra os pensamentos deste jovem meu Deus que esses ramos frutíferos possam frutificar e os frutos possam prosperar e o teu nome possa ser glorificado através das suas vidas pelo poder e autoridade do teu nome do teu Espírito Santo aleluia Espírito Santo de Deus nesta tarde que uma brisa suave ele venha sobre esta mocidade de maneira poderosa de maneira apoteótica de maneira maravilhosa de maneira forte que corações vão ser impactados que corações possam ser renovados em o nome de Jesus adora pra candarabaxandaramanahácea adora a Deus adora a Deus aproveita este momento pra adorar o nome do céu pode cantar pode cantar pode cantar se liga o céu nesta tarde aqui tem um são pra curar aqui tem um são pra batizar com o Espírito Santo se liga o céu eu vou descer e aquele que o Espírito Santo me dirige pra orar eu vou orar porque eu creio irmãos em futuros extraordinários eu creio que Deus vai levantar jovens com autoridade para saquear as portas do inferno em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus nada pode intercalar em nome de Jesus o louvor do meu coração dos manjares eu abro mão os palácios não quero não mesmo aqui como Daniel com os olhos rodados pro céu com o risco de morrer pois o que me importa é vencer está quieta uma presença maravilhosa meu Deus Senhor não vou dividir minha adoração exclusivo é o meu coração meu Senhor meu Senhor vale a pena te deixar tudo o Senhor te servir meu Pai vai no mão do céu até diante da morte prefiro ser fiel oh aleluia nada pode intercalar o louvor do meu coração dos manjares eu abro mão os palácios aleluia aleluia eis-me aqui como Daniel com os olhos rogados do céu com o risco de morrer pois o que me aleluia 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 Senhor não vou dividir minha adoração exclusivo é o meu coração vivo só pra ti não abro mão do céu mesmo diante da morte prefiro ser fiel aquele que habita no esconderijo do altíssimo sombra do onipotente descansará direi do Senhor Ele é meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro eu não temo espanto noturno nem seta que voe de dia nem peço na escuridão e por tanta vontade que assole ao meio-dia não importa as fontes ganham do meu lado direita à esquerda eu sou protegido se eu for fiel eu moverei o céu Ele envia anjos para me mandar a minha adoração exclusivo é o meu coração vivo só pra ti a mão do céu até diante da morte prefiro ser fiel agradeço a oportunidade então te ajude Glória a Deus irmãos nós vamos continuar de pé nós vamos terminar com a oração que o irmão a gente tem que vir pra igreja ainda pra oração à noite mas eu quero dizer que nessa tarde foi uma tarde maravilhosa eu pensava que ia ser só uma coisinha assim pra gente sair sem nada mas a gente ia sair alegre mesmo com vontade de ser crente mesmo vamos agradecer ao presbítero Paulo Menezes toda a juventude amanhã vai ser melhor ainda viu oramos maravilhoso e até Deus Jesus te damos graça ao Senhor que o Senhor continue Senhor nos abençoando nos alegrando porque nós não somos nada Pai mas o Senhor é tudo Jesus amado hoje nos atende esta tarde nós te pedimos te agradecemos em nome de Jesus abenço apóstolo agora por favor abraço Deus salvador Jesus Cristo grande amor Deus nosso Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo aqui presente quem crê e recebe e é um ramo futífero diga amém amém Sim!